Queridos amigos e irmãos, a liturgia do 16º domingo do tempo comum dá-nos conta do amor e da solicitude de Deus pelas ovelhas sem pastor. Esse amor e essa solicitude traduzem-se naturalmente na oferta de vida nova e plena que Deus faz a todos os homens. O evangelho deste domingo começa com a narração do regresso dos discípulos que entusiasmados contam a Jesus a forma como se tinha desenrolado a missão que lhes fora confiada. Em seguida Jesus convida-os a irem com ele para um lugar isolado e a descansarem um pouco. Os discípulos foram com Jesus para um lugar deserto, mas as multidões adivinharam para onde Jesus e os discípulos se dirigiam e chegaram primeiro. Ao desembarcar, Jesus viu as pessoas, teve compaixão delas porque eram como ovelhas sem pastor e pôs-se a ensiná-las. A proposta salvadora e libertadora de Deus para os homens, apresentada em Jesus, é agora continuada pelos discípulos. Os discípulos de Jesus são como Jesus o foi, são as testemunhas do amor, da bondade e da solicitude de Deus por esses homens e mulheres que caminham pelo mundo perdidos e sem rumo, como ovelhas sem pastor. As vítimas da economia global, os que são colocados à margem da sociedade e da vida, os estrangeiros que buscam noutro país condições dignas de vida e são empurrados de um lado para o outro, os doentes que não têm acesso a um sistema de saúde eficiente, os idosos abandonados pela família, as crianças que crescem nas ruas, aqueles que a vida magoou e que ainda não conseguiram sarar as suas feridas, e encontram em cada um de nós, os discípulos de Jesus, o amor e a bondade e a solicitude de Deus. Deveriam encontrar. Nós, o que fizemos com essa proposta de vida nova e de libertação que Jesus nos mandou testemunhar diante das ovelhas sem pastor? A missão dos discípulos não pode ser desligada de Jesus. Os discípulos devem com frequência reunir-se ao redor de Jesus, dialogar com Ele, escutar seus ensinamentos, confrontar permanentemente a pregação feita com a proposta de Jesus. Às vezes, os discípulos, verdadeiramente comovidos com a situação das ovelhas sem pastor, mergulham num ativismo descontrolado e acabam por perder as referências. Deixam de ter tempo e disponibilidade para se encontrar com Jesus, para confrontarem as suas opções e motivações com o projeto de Jesus. Às vezes, passam a vender como verdade libertadora soluções que são parciais e que geram dependência e escravidão e que não vêm de Jesus. Outras vezes, tornam-se funcionários eficientes, que resolvem problemas sociais pontuais, mas sem oferecer às ovelhas sem pastor uma libertação verdadeira e global. Outras vezes ainda, cansam-se e abandonam a atividade e o testemunho. Jesus é que dá sentido à missão do discípulo e que permite ao discípulo, tantas vezes cansado e desanimado, voltar a descobrir o sentido das coisas e renovar seu empenho. A comoção de Jesus, diante das ovelhas sem pastor, é sinal da sua preocupação e do seu amor. Revela a sua sensibilidade e manifesta a sua solidariedade para com todos os sofredores. A comoção de Jesus convida-nos a sermos sensíveis às dores e necessidades dos nossos irmãos. Todo homem é nosso irmão e tem direito a esperar de nós um gesto de bondade e de acolhimento. Não podemos ficar no nosso canto, comodamente instalados, com a consciência em paz, porque já, porque fomos à missa, rezamos, as orações e assim por diante. Enquanto estão aí tantos irmãos que estão sofrendo. O nosso coração tem de doer. A nossa consciência deve questionar-se, deve questionar-nos. Quando nós vimos alguém, um homem ou uma mulher, nem que seja um desconhecido, nem que seja um estrangeiro, ser magoado, explorado, ofendido, marginalizado, privado dos seus direitos e da sua dignidade. Um cristão é alguém que tem de sentir como seus os sofrimentos do irmão. Uma grande multidão pode abafar física e moralmente. Compreende-se que Jesus queria preservar os seus apóstolos. Eles foram ao encontro das multidões para ensiná-las e fazer milagres. Então, Jesus propôs-lhes para se afastarem para um lugar deserto, a fim de retomar o fôlego e não perderem o sentido daquilo que é essencial. Mas a multidão tem fome de palavras e de sinais. É ela que dirige o curso dos acontecimentos. Parece querer recordar a Jesus e aos seus discípulos que eles não têm o direito de fugir. Como reagem os apóstolos? Nós não sabemos. O que sabemos é que Jesus se enche de piedade. Este sentimento que o anima revela-nos algo do rosto do Pai. É o coração de Deus que bate no coração de Jesus cheio de compaixão. Sim, Deus tem compaixão da multidão na margem do lago de Tiberias, diz. Como outrora teve piedade e compaixão do seu povo escravo no Egito. E quando Deus tem piedade, Ele age. Meus irmãos, nós também somos chamados a ter esta piedade, este amor e esta compaixão. Estamos no mês de julho. O mês de julho é o mês das férias. Ecoa o nosso ouvido o convite de Jesus vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. Esta é a instituição evangélica das férias. De fato, a multidão era tão numerosa que os apóstolos nem tinham tempo para comer. Deviam estar esgotados, tanto mais que regressavam do primeiro envio em missão, que não terá sido propriamente um tempo de repouso. Conhecemos a vida de Jesus, a sua missão, as grandes fadigas, as noites em oração sem dormir, após um dia extenuante. Numa das travessias de barco, aproveita mesmo para reposar um pouco e dormir. Assim, Ele sabe estar atento à fadiga dos seus companheiros. convida-os a respeitar também as exigências da natureza corporal, a ter um pouco de repouso. E nós, hoje, sabemos bem que as férias não são um luxo, se corresponderem àquilo para que existem, precisamente para respeitar a nossa natureza humana, que exigem tempos de relaxar, de recuperar, não apenas física, mas também intelectual e espiritual. As férias não são um tempo de ósseo, mas de recriação, para retomar energias. Sabemos que há ainda muitos homens, mulheres, crianças que são explorados como vulgares máquinas para produzir. Isso não é respeitar a vontade criadora de Deus. O Evangelho de hoje, que cai bem no período das férias, lembra-nos isso de modo muito oportuno. Isso é também válido para os servidores do Evangelho. Os apóstolos diminuem, as funções pastorais aumentam, a fadiga também. Cabe a cada um tirar as devidas consequências evangélicas. Como nos lembra o Evangelho deste domingo, temos necessidade de nos afastar, de tomar alguma distância em relação à nossa vida trepidante para reposarmos. Mas, de fato, será que nós sabemos reposar? Sem televisão, sem CD, DVD, sem internet, sem vídeo, sem barulhos, de todas as espécies, ousamos encontrarnos no silêncio, face a nós mesmos, diante de Deus? os momentos que passarmos só com Deus, poderão ser antes de tudo, um tempo de silêncio para nos colocarmos na sua presença e nele encontrar o descanso e a paz tão almejados. que Deus nos dê esta oportunidade de termos alguns dias de descanso e de, acima, encontrar mais profundamente, interiormente, o próprio Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.